Eu, família! Ossapo, ossapo! Essa questão das fusões, muita gente defende como sendo uma pressão do mercado. Qual é a opinião que eu tenho? Apontem-me alguém que não tem nenhuma fusão. Por que quando o rap é fundido com o Kizomba ou Kuduro, é sinônimo de polêmica? O pessoal do hip-hop olha para o Kizomba e para o Kuduro de esguelha. Tipo, nós não podemos misturar com esse nome. E nós aqui, os undergrounds, não quer dizer que é isso mesmo. Não é a fusão que incomoda. A verdade seja dita, o que incomoda é o sucesso. Eu, antes de fazer rap, já fazia outra coisa. O meu estilo de essência, o meu estilo inicial, não era rap. Eu gostava de Leandro, Leonardo, José de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, músicas de sofrência, de chorar. Eu cantava com Kelly Silva. Biber, nós tivemos aqui, tivemos o nosso programa, o Gangsa, que recebeu duras críticas, as que tu viste. Do teu ponto de vista, como é que tu recebeste essas críticas, as suas palavras do Gangsa? O que eu tenho em mente do Gangsa é ela mandar mensagem para trabalhar comigo. Aponta ainda, assim, cinco rappers que têm um mandato barra e mais forte do que eu durante esses anos todos, de forma consistente, obra após obra. Se tu ouvisses as críticas que ele fez aqui, parecia que eu sou um gajo que trouxe um vírus para o movimento. Mas é fã, ia se mambo na televisão, um gajo com teste mambo. Ah, envolveram o people. E aí, o Elf, até foi um botão.